Se você tá querendo ir pra DLC ou já preparar um personagem novo pra DLC, afinal, às vezes você tem um personagem que tá no level 500 no NG mais 25 e você quer fazer um personagem mais light pra ir pra DLC no NG mais 1, ou você tá começando o jogo agora e você quer dar uma upada mais rápida no seu personagem eu vou mostrar aqui pra vocês como você ir do level 1 ao 100 ou ao infinito, porque é meio que infinito isso aqui, em alguns minutos, é bem rápido de fazer então vamos lá, antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve aí no canal, como sempre, e vamos nessa pro vídeo Bem, se você ainda for criar o seu char, você pode escolher qualquer classe, mas eu inicialmente recomendo uma que tenha uma destreza pelo menos legal ou elevada eu vou começar com a classe do Samurai, porque ele vai acabar sendo bem útil porque a gente vai fazer aqui mas se você já estiver jogando um pouquinho avançado no jogo e você ainda não tiver com essa classe, relaxa que não tem problema nenhum, tá? começando o jogo, a gente vai ali pra área inicial, se joga ali pro bichinho da parte inicial e você vai chegar ali na entrada do mapa então você vai seguir o caminho normal, aquele caminho que você vai pro mapa da frente do castelo, que eu acho que você conhece muito bem então você vai chegar na frente do castelo, onde você vai sentar na fogueira, a Merina vai falar com você, você vai ganhar o cavalo que é bem útil aqui, e a gente vai descer um pouquinho pra sul, onde vão ter aquelas caravanas ali, que você tem um baú ali dentro então você vai precisar pegar o Mangual que tá aqui nesse baú, e ela é uma arma que a gente vai utilizar e você vai ver que ela precisa de 18 de destreza, por isso que eu falei pra você ter uma destreza próxima disso então se você não tem, relaxa que a gente até lá vai conseguir esses atributos bem, feito isso, a gente vai pro laguinho ali de Ingrave, onde tem aquele dragão, o lago Aguil, onde tem as ruínas ali, né? naquelas ruínas a gente vai descer, e dentro dessas ruínas queimadas pelo dragão, vai ter um baú lá, onde a gente tem um baú de armadilha e a gente vai ser levado pra dentro de uma dungeon lá em Kaelid, que é isso mesmo que a gente quer então a gente vai tá em Kaelid, e chegando nessa dungeon, você só vai descer o caminho reto ali, fugindo dos bichos e vai sentar na Bonfire, que você já vai tá logo na saída dessa dungeon bem, na saída dessa dungeon, você vai seguir o caminho à esquerda, onde você tem aquela cidade de Célia ali, da magia, né? você vai basicamente entrar nessa cidade, né? então a partir do momento que tu entrar nessa cidade, você vai seguir o caminho reto, indo mais ou menos em direção sul porque você vai chegar no portão dela, que é uma saída, né? nesse portão vão ter alguns bichinhos ali no caminho, e você vai andando aqui você vai encontrar alguns corpichos, onde você vai pegar algumas runas, tá? pega essas runas, porque essas runas vão ser úteis pra gente aí aqui também tem um pedaço do mapa, caso você não tenha pego, tem uma Bonfire, e beleza, né? agora a gente vai seguir o nosso caminho, a gente vai caminhar mais ou menos pela estrada aqui do mapa a gente vai andar esse caminho em toda direção leste e norte, porque a gente quer ir lá pra cima, né? que é onde a gente vai pegar a segunda parte do mapa aqui, tá? só um adendo, é que existe um pontinho, esse pontinho aí do mapa, né? você descendo um pouquinho, você vai encontrar umas tumbazinhas com algumas runas também pega essas runas, pode ignorar os inimigos aí, né? e continue o caminho na estrada então vamos seguir o nosso caminho, indo lá pra região meio norte mesmo do mapa tá? vamos pegar o segundo fragmento do mapa até que a gente vai chegar neste ponto aí que é o Forte Farot nesse Forte aqui a gente vai fazer algumas coisas a gente já vai ter o dragãozinho ali, que é onde a gente vai utilizar pra farmar mas a gente precisa de alguns preparativos antes então entra no Forte ali, né? tem um baú ali que você pode pegar aquele medalhão que ele é bem interessante e você vai seguir em frente onde vão ter um buraco, você vai ignorar o primeiro buraco e você vai cair no próximo buraco que tá ali caindo naquele buraco ali você vai seguir um pouquinho em frente onde vai ter um ratinho e você olhando pra trás, né? depois que você vê esse ratinho você vai ver que tem uma plataforma que dá pra você pular então você vai pular ali então você vai continuar o caminho em frente vai dando uma corridinha cuidado que vai ter um ratão só esquivar ali e você vai cair ali na parte de baixo, tá? nessa parte de baixo ali você vai encontrar o selo ali de Radagon esse selo vai aumentar os nossos atributos só que a gente vai tomar mais dano mas a gente quer aumentar atributos isso aqui é maravilhoso, né? e, né? feito isso a gente vai lá pra Fogueira novamente aqui em frente ao Forte e vamos utilizar algumas runas que a gente pegou e também este selo esse talismã ele vai aumentar nossos atributos então você vai colocar 18 de Destreza e ainda com o talismã ele vai aumentar mais 5 pontos de atributos então dependendo você nem vai precisar colocar atributos, tá? mas, né? na dúvida coloca aí vê certinho se vai conseguir equipar o Mangual aquele Mangual que a gente pegou, né? a gente tem que estar nos requisitos mínimos dele feito isso, né? com tudo pronto tem mais uma coisinha a gente vai pra este ponto exato aí do mapa lá em Lingrave, tá? porque ali em Lingrave a gente vai pegar um daqueles pés de galinha que serve pra gente ganhar um pouquinho mais de runas, tá? isso aqui pode ser útil porque, né? no nosso farm a gente vai querer ganhar um pouquinho mais de almas beleza feito isso vamos voltar pra Fogueira do Forte Farot onde a gente vai formar esse dragão infinitamente mas calma aí como assim infinitamente, meu amigo? pois é dá pra fazer um bugzinho que esse dragão ao morrer ele não vai sumir pra sempre igual acontece ele vai respawnar mas você ainda vai ganhar as almas dele mas tem uma coisinha que eu recomendo vocês fazerem é o backup do save porque isso aqui pode dar errado ainda mais se você não tá acostumado a fazer e como é só uma chance se você não conseguir fazer isso se você teria que começar um jogo de novo, por exemplo ou ignorar esse farm fazendo o backup do save isso vai te auxiliar muito mais ah, diz como eu faço o backup do save bem, eu vou passar um pouquinho por cima de como é que faz mas se você quiser mais detalhes você pode procurar no YouTube eu vou tentar ver se eu acho algum vídeo bem detalhado mas no PC o que você vai fazer? você vai apertar o Windows R e você vai digitar este endereço aí e você vai encontrar uma pasta ali você vai dar um Ctrl C, Ctrl V naquela pasta que ele vai criar uma versão cópia e antes de você lutar com o dragão você vai fazer isso e aí você vai e faz se der errado é só você deletar a pasta e renomear essa pasta cópia né, deixando só os números dela no PlayStation você vai precisar ter uma plus tá, pra fazer isso e você vai lá no menu do PlayStation lá em backups e save você vai desabilitar o backup automático né, e lá você vai mandar o backup do seu jogo pra nuvem feito isso, beleza o jogo vai estar na nuvem se alguma coisa der errado você vai, né, no seu jogo clica ali com Start já no menu inicial, né backup e você vai lá e restaura o backup né, pega o backup que tá na nuvem e restaura beleza lembrando que você tem que ir primeiro nas configurações ali no menu desabilitar o save automático senão ele vai substituir o seu save aí você vai perder tá no Xbox é um pouquinho diferente também não é tão difícil você vai ter que ficar entretanto offline né, então você vai fechar o seu jogo vai ficar offline aí você vai simplesmente fazer esse farm se der errado você vai entrar nas configurações do Xbox do jogo e excluir o save local do jogo e aí você vai ficar online de novo onde ele vai baixar o save da nuvem beleza então faça isso e quando der certo ah, você conseguiu engatar esse bug aqui deu certo tá você vai e faz um outro backup de save se você quiser fazer mais vezes porque você pode errar na segunda vez também tá mas é mais ou menos isso e aí como é que consiste esse bugzão aqui como que a gente vai fazer isso aqui bem basicamente a gente vai derrotar o dragão e a gente vai correr pra bonfire antes do jogo computar que esse dragão faleceu então você vai ganhar as almas do dragão mas o dragão vai dar respawn e é isso o bug é maravilhoso só que tem algumas técnicas como eu falei a gente vai usar aqui o item que a gente pegou né a arminha que a gente pegou porque ela tem uma skill que ela fica girando ali então ela dá muito dano por segundo e ela vai ficar aplicando sangramento no dragão e é o sangramento que justamente vai fazer ele derrotar porque você não vai ter dano suficiente pra derrotá-lo né se você começou com um samurai entretanto a espadinha dele também aplica sangramento então você consegue utilizar a espadinha só que eu prefiro o mangual porque o mangual ele tem um dano por segundo bem maior e ainda assim mesmo quando a sua mana acabar você ainda consegue ficar girando ele aplicando sangramento então é muito bom então eu acho que o mangual é bem mais útil por isso que eu falei pra vocês pegarem ela independentemente se você estiver acatando ou não e aí você vai ficar atacando ele né tirando a vida dele quando procar a última quando procar a última você vai saber que ele vai ficar com muito pouquinho de vida mesmo quando for procar o último sangramento e se você estiver no começo do jogo né porque você estiver já mais avançado se o dano estiver maior pode alterar um pouquinho o dano dele mas quando estiver no finalzinho ali já você vai comer um pé de galinha utiliza um pé de galinha ali pelo menos uma vez pra você pegar mais almas né você vai subir no cavalo e você vai ficar do cavalo atacando se você estiver utilizando a katana por exemplo é um pouco mais fácil de você ficar atacando do cavalo o mangual você as vezes tem que pegar uma posição mas tem posição do mangual que você consegue pegar que você fica meio que de costas acertando o dragão isso é muito bom também e assim no momento que você vê que o dragão der uma mexidinha é porque ele morreu então você vai com tudo maluco sai correndo o mais rápido possível outra dica que eu dou é você não deixar a sua barra de estamina acabar deixa ela chegar até a metade encher quando estiver no final da vida ataca espera ela encher de novo porque quando o procalho e o dragão morrer você vai querer correr e você vai gastar estamina mano então você corre o máximo que você puder sai do cavalo senta ali na fogueira ignora tudo o que está acontecendo senta ali na fogueira e simplesmente você vai respawnar o dragão mas você vai ganhar as almas dele se por algum acaso aparecer que você ganhou um coração de dragão é porque deu errado o dragão morreu ele não vai respawnar e aí você vai ter que voltar o seu save isso aqui é muito bom funciona muito bem você consegue do level 100 ali muito fácil eu fazendo isso duas vezes eu já peguei level 40 ali com o personagem o que pode ser mais do que útil para você começar o jogo se você quiser mas se você já jogou por exemplo não recomendo a primeira vez você farmar muito faça uma vez isso para dar uma ajuda mas se farmar muito eu acho que vai ficar ruim mas eu recomendo você fazer muito isso pegar logo o level 100 se você criou um personagem novo você já zerou o Elder Ring sei lá você só quer dar uma ruchadinha você não quer né ficar muito aquela curva bem lenta de upar e tudo não você já quer já derrotando os chefes fazendo as suas builds e tal isso aqui é muito recomendado então essa é a forma que você vai do level 0 ao 100 em apenas 10 minutos aí basicamente tá então é muito rápido é muito fácil e feito isso você já está livre para andar pelo mapa aí com o seu personagem bem upadinho e é isso meu povo espero que você não gostar desse vídeo um grande beijo um grande abraço um beijo no popô até a próxima aí tchau 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 tchau